Olá caros amigos, estamos aí com mais um Minuto CPC da OAB Santos e hoje o tema central diz respeito à contagem dos prazos processuais. Pois bem, o artigo 219 estabelece que os prazos processuais serão contados em dias úteis. Ora, isso já não é uma novidade, não é verdade? Afinal, já faz aí mais de dois anos da vigência do Código de Processo Civil de 2015, mas alguns cuidados ainda assim são interessantes. O primeiro deles é que se nós fizermos uma leitura aí atenta ao dispositivo, diz que somente os prazos fixados em dias é que serão contados em dias úteis, ou seja, os prazos fixados em horas, em meses ou em anos não serão contados em dias úteis. Além disso, o professor Daniel Amorim traz aí uma importante questão que diz respeito ao parágrafo único desse dispositivo. Segundo o parágrafo único, somente os prazos processuais que serão contados em dias úteis, ou seja, o prazo para a parte cumprir as decisões judiciais ou os prazos de direito material serão contados em dias corridos. Então, cuidado! Por exemplo, um prazo para a parte cumprir a decisão judicial, nós temos lá no cumprimento de sentença do artigo 523, aquele prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação, e caso a parte não cumpra, tem aquela multa de 10%. Então, como é um prazo para a parte, aprioristicamente, entenderíamos a contagem em dias corridos. Na execução, por quantia certa contra o devedor solvente, nós também teríamos o prazo de 829 de 3 dias para a parte pagar contados da citação. Então, também entenderíamos a contagem em dias corridos. E com relação ao direito material, aí um exemplo, nós teríamos o mandado de segurança, o prazo para impetrar o OMS é de 120 dias, mas é um prazo decadencial, e portanto, de direito material, logo, contagem em dias corridos. Portanto, cuidado para não permitir que o direito da parte pereça. Dando continuidade, com relação especificamente agora ao cumprimento de sentença, veja, o STJ, pela sua quarta turma em recente julgado, agora no final de 2017, entendeu que a contagem do prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação, deverá ser contado em dias úteis, porque se trata de um prazo de natureza duplice, ou seja, ao mesmo tempo que é um prazo para a parte, também é um prazo que gera consequências processuais. Por exemplo, a multa de 10%, por exemplo, a penhora de bens na sequência, e até mesmo o terminado, escoado, o prazo de 15 dias úteis para a parte pagar, temos o início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença do artigo 525 do CPC, ok? Agora, na execução por quantia certa contra devedor solvente, pelo artigo 829, o devedor tem 3 dias para pagar contados da efetiva citação. Por uma questão de cautela, e como ainda não há posicionamento dos tribunais superiores, é prudente que contemos o prazo em dias corridos. Mas, o professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves entende a possibilidade da contagem em dias úteis. Diante dessa controvérsia, é importante ter cuidado, eu particularmente prefiro contar em dias corridos como medida de cautela. Dando continuidade ainda, falando da execução contra o devedor solvente, perceba, e agora é unânime, que o prazo inicial para o pagamento em 3 dias, o termo inicial para o pagamento, é contado do efetivo recebimento do mandado ou da carta de citação, e não da juntada do mandado, e não da juntada da carta de citação do AR, ok? Então, cuidado com isso. E se for feito o pagamento em 3 dias, todos nós já sabemos que pelo 827, parágrafo 1º, haverá uma redução de metade da verba honorária, um prêmio ao devedor que paga no prazo. Bom, ainda com o desdobramento do 219, gostaria de falar com vocês a respeito dos Juizados Especiais Cíveis. Em recente julgamento, agora em junho de 2018, a turma de uniformização do TJ de São Paulo entendeu que a contagem dos prazos nos Juizados Especiais Cíveis se dará em dias corridos. Ao meu ver, lamentável, já fizemos algumas críticas a esse respeito, mas assim foi deliberado, e aqui está a informação para vocês. Dando continuidade, e numa questão um pouco controvertida, controversa, em relação aos Juizados Especiais Cíveis, vem os Juizados Especiais Federais e trabalham com a contagem dos prazos em dias úteis. Por quê? O enunciado 175 do Fonagef estabelece que nos Juizados Especiais Federais, a contagem dos prazos processuais será em dias úteis. Então, Juizados Estaduais, dias corridos, Juizados Federais, em dias úteis. Legal? E para fechar com chave de ouro, estabelece o enunciado 579 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é perfeitamente possível, com base no artigo 190 do Código de Processo, a negociação processual a respeito dos prazos processuais. Portanto, as partes podem estabelecer que no processo delas, os prazos serão contados em dias correntes. Esse foi mais um Minuto CPC. Eu agradeço a atenção dos senhores. A partir do mês que vem, nós, da Comissão de Processo Civil, faremos debates abertos ao público do grupo de estudos. E todos vocês estão convidados. Muito obrigado. Fiquem com Deus.